Ai, 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 ufff, que foi isso? Ai, ufff, você caiu? Ai, ui, notícia, ui, não, notícia. Por quê, por quê? Ai, que foi, que foi? Ai, calma, né? Não, não tem beijinho, vai ficar aqui do meu pé. Fala aí, meus amores, eu com vocês. Eu sou a essa nossa, ser bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E, galera, o seguinte, hoje eu tive uma brilhante ideia de zoar a minha família inteira e meus amigos também, porque meus amigos hoje estão aqui em casa e eu queria fazer uma coisinha que eu queria fazer faz muito, muito tempo. Galera, é o seguinte, o que eu pensei na minha cabecinha de vento? Galera, vocês estão vendo essa escada aqui? Gente, ela é muito alta, eu juro pra vocês, ela é bem medonha, medonha. E é o seguinte, gente, eu queria trollar todo mundo que tá nessa casa e eu vou falar que eu caí da escada, vou começar a gritar, falar que eu quebrei a perna, vou meter louco, gente, juro. Galera, quem tá aqui em casa tá a minha mãe, a minha avó, então a minha avó ela vai ficar louca, o meu irmão Felipe e meus amigos, que é o Vini, Ana Júlia, o Victor e o Pedro. Eles estão todo mundo aqui em casa e assim, eu queria zoar muito eles, vou meter louco, literalmente. Então é isso. Então, galera, fica até o final do vídeo, porque eu vou cair nessa escada aqui e eu vou falar que eu quebrei a minha perna. Então, mano, se prepara, já vai deixando muito seu like, se inscreve no meu canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso, bora fazer isso agora, agora, agora. Enfim, galera, bora começar isso aqui, vai. Ai! 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 Você caiu? Ai! Ai, notícia! Que foi? Que foi? Ai, notícia! Que foi? Ai, calma, velho! Vai pegar aqui o próprio... Ai, não mexe não, tio, não mexe não, não mexe não! Ai, meu Deus! O que você fez? O que você fez? Calma, velho! Pera! Nossa, notícia! Calma, velho! Você caiu? Não vai pegar na certeza. Você caiu? Você caiu? Qual é o negrau de baixo? Não, não mexe! Não, não mexe, não mexe, não mexe! Não mexe! Ai, não mexe! Vai! Você não tá com muita caridade de dor, não, velho! Ai, pera! De novo, de novo, de novo! Não pode mexer, né? Ô! É pra ela serio? Ai, toca! Meu! Ai, tá doendo! Fica com a bolança! Juro por Deus! Ai, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, não pode... Calma, calma! Se vê que não vai aguentar mesmo, mas chama a bolança! Não pode mexer! Não caiu! Não sei, não tô correndo! Quebrou, não sei! Mas é aqui, eu tô de correndo! Tio, já falei tantas vezes! É, parece que tá se desigindo de criança! Vai, levanta! Quer que chama, você é arte? Não, não mexe! Porque se ela quebrou alguma coisa... Não quebrou, acho que tinha na maca. Não quebrou, não quebrou. Ela não entornava a perna assim nunca. Ou a perna, ou aqui. Aqui, ó, aqui tudo assim, tá doendo, mas aqui tá dando mais uma perna. Ela deve ter descontado aqui. Tenta esticar, peraí. A perna direita. Ai, 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 ai. Não sei, eu acho que aconteceu, eu acho que você saiu do lugar e voltou. Ele voltou. O lá do Felipe tem isso também. Meu Deus, Betis, que perigo. Quando a perna fica tudo torta, acho que não saiu não. Mas deve ter machucado ali também. Deve ter machucado ali, ó. Nossa, a roupa é louca. Peraí, a roupa tem que dobrar. Tenta esticar a perna. Acho que não quebrou, mãe. Deve ser torcido. Vamos tentar levantar. Quer dar a mão? Quer vir nas costas? Vai. Calma aí, calma aí, calma aí. O Victor tá trazendo o filho. Olha. Calma, a gente não põe depois. Eu acho que não dá. Quer ir no sofá? Quer vir nas costas? Vai. Tenta forçar, vem nas costas. Ai, ai, ai. Pega. Ai, meu pé, meu pé. Seu pé, ai minhas costas. Alô, essa pessoa não serveu, né? Vamo. 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 Ai, eu quebrou minha perna, ai. Fica brincando com essas coisas, põe a verdade, ninguém sabe o que é. Oh, mas só dá... Aqui, porra! Nossa, pergunta rápido! Caramba! Para, mãe! Sabe o que eu gritei? Porque lembra que o dia que eu gritei que eu caí na escada? Essa escada é muito perigosa, e ela é escura. E ela é escura, e não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Gastou o resto do gelo. Ah, gastou o gelinho, então quebra na cabeça da boca. Caramba! Quer ver o que a gente faz agora? Olha o que a gente faz agora. O que, mãe? O que? Eita! O que que você tá fazendo? Eita aqui! Vê aqui! O que é? O que é ficar com dor? Sai fora! E vem em sapato! Ai! Ai! Eu tô rindo, mas eu queria te matar, mas você é muito tonta, velho! Oh, mas foi tudo uma brincadeira! Eu sempre quis fazer isso! Eu sempre quis fazer isso! Eu sempre quis fazer isso! Ai, vou! Vai, bunda! Pô! É chupa! Mas enfim, gente! Eu adorei fazer isso! Ninguém quer saber da sua opinião, entendeu, amiga? Eu acho que é saber! Brinca com ela, gente! Fala pra ela que não pode fazer isso! Aham! Oi, então! Olha o que aconteceu mesmo! Deixa ela lá! Mas, gente! Essa escada aqui, ela é muito escura! E assim, toda vez... Todo mundo cai aqui! É tipo, já normal todo mundo cair nessa casa! O Vini já caiu! Minha mãe já caiu! Eu já caiu uma vez! Mas, tipo... De verdade! De verdade! Pior de criança! Pior de criança! Eu acho que caiu porque eu tô muito cuidado! Aham! É! Mas, enfim, gente! Vou deixar o vídeo aqui! Espero muito que vocês tenham gostado! Deixa o like! Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos ainda! Mas é isso! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!